Faça chegar a semente das nossas ideias o mais longe possível Seja mais um semeador, tamo junto Espionagem Um software de guerra israelense O neocolonialismo Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos Imperialismo Imperialismo Império dos Estados Unidos e da Ural Capitalismo Capitalismo É o terreno fértil, portanto, para as plataformas de apostas se criarem e engordarem as nossas custas Golpe 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 Esses jogos estão levando as pessoas a perderem empregos, carros, casa e até o sincidio Viver para trabalhar da infância até a velhice Eis as regras do jogo Modo de produção capitalista Enquanto os pobres se faz um rico, o suor da sua testa alimenta o banquete de que festa? Homens, mulheres, crianças eram sacrificados no altar do Deus dinheiro 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 e poder Por que o bilionário e ídolo da direita fechou o escritório do X no Brasil? Poder e dinheiro A única linguagem que essa gente entende Coronéis digitais Os coronéis da velha política Coronéis latifundiários, grandes empresários, banqueiros que vêm de nosso país lá para o estrangeiro O liberalismo econômico criam as condições que levam à pobreza, depois criminalizam a pobreza e o pobre A prole é pobre quando nasce e o proletariado mais ainda quando morre A resistência Resistência O movimento negro se levantou e disse não a essa desvalorização das nossas vidas Luta 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 pela vida e pela justiça Eu não tenho dom para a vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Garantir direitos básicos Um pedaço de chão para nascer, para plantar, para colher É a reforma agrária popular Vida Aumentando a qualidade de vida dos trabalhadores Trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário e redistribuir tudo As mudanças radicais só virão por quem sente na pele a violência, a opressão e todas as misérias criadas pelo capitalismo e pelo neocolonialismo racista Que tem nos Estados Unidos e na Europa o seu centro Nós estamos abrindo caminho numa selva fascista, incivilizada, escravocrata, desigual, de coronéis, violenta, militarizada Estamos em guerra E aos inocentes e ignorantes que seguem na manada dos idólatras, vale o ensinamento Conheça a verdade e ela vos libertar Um de nós na voz É muita treta E aos inocentes e ignorantes que seguem na manada dos idólatras, vale o ensinamento